Hoje eu vou entregar pra vocês a melhor fonte da região da 44 pra você comprar barato de verdade. Aqui você pode iniciar o seu negócio com R$310,00 comprando 30 peças e é isso mesmo, gente. Eu falo e eu provo pra vocês, eu estou aqui com a Lara, proprietária da JL de Goiânia, Goiás. Lara, conta pra gente dessa novidade que chegou aqui na loja. Tudo bem, Poli? Tudo jóia! Poli, olha só, eu iniciei o meu negócio com R$400,00, né? Tô no mercado há mais de 15 anos, tive muito sucesso, tenho muito sucesso, né? Graças a Deus. Ganhei, ganho muito dinheiro, então você também pode iniciar o seu negócio com apenas R$310,00. Nem é R$400,00, é R$310,00. Gente, o mais impressionante é a qualidade do que a gente vai mostrar pra vocês. Vem 30 peças, Brasil, 30 peças neste fardo aqui, maravilhoso, de qualidade, porque, gente, sai R$10,00 e pouquinho. Eu tô impressionada com esse valor. Eu acho que eu não sei nenhum lugar hoje, nem no Brasil, que vai te vender, né? 30 peças por esse valor. Olha isso aqui, Léo, chega de perto que a gente vai mostrar pra vocês. Lara, vem peças sortidas, conta pra gente. Então, Poli, esse kit, ele é um kit composto por 30 camisetas, tá? Em três modelos, vai gola polo, camiseta gola redonda, olha que linda, nos tamanhos P, M e G. E camiseta regata também, tá? Então, por apenas R$310,00, você vai adquirir 30 camisetas nos tamanhos P, M e G. E vai sair, assim, por R$10,00 e uns centavos. A loja mais barata que eu conheço hoje, gente, que vai vender, por exemplo, uma polo é R$25,00. Então, R$10,00 e pouco. Você não paga nenhum lanchinho aqui na região da 44. Você comprou uma roupa, gente? Nem uma tapioca, nem uma tapioca, amiga. O que a gente tem aqui? É outro kit, Lara? Não, aqui, Poli, são nossas camisetas adulto magazine, tá? Ela não é kit, é peças avulsas, tá? Essa daqui é uma camiseta, assim, de muita qualidade. 100% algodão. Temos mais de 40 estampas disponíveis aqui na loja. Ela vai os tamanhos P, M, G e G, G. Todas com reforço ombro a ombro, tá? Assim, variedade de estampa, muita mesmo. E essa daqui, o cliente pode estar mandando a quantidade que ele quer de cada tamanho. Sim, essa aqui é qual o valor? Essa daqui sai por apenas R$17,00. Essa é aquela que eu gosto de comprar? Essa é aquela que você leva para o seu filho. Gente, eu gosto dessas camisetas aqui, porque são boas, de qualidade, é impressionante a qualidade, viu? E é só R$17,00, né? Então, assim, eu faço a festa quando eu venho cá, né, Lara? Exatamente. Isso daqui, o que a gente compra para vender na loja dele é de R$79,90. Sim, com certeza. Depende da região, dá para agregar muito mais valor ainda, né? Exatamente. E aqui, Poli, nós temos as nossas camisetas adulto lisa básica, que é um produto também muito difícil de encontrar, tá? Pois é que na JL nós temos para você, ela vai todas embaladinhas, 100% algodão, disponível nos tamanhos PMG e GG, e essa daqui ela sai por apenas R$16,00. Só um detalhe aqui que eu acho importante mostrar, só olha aqui para vocês verem, gente. Olha o acabamento. Reforço o ombro a ombro, exatamente. Reforço o ombro a ombro para vocês, um preço tão acessível, é só realmente aqui na JL. Gente, eu estou trazendo hoje para vocês uma das lojas mais baratas da região da 44, e eu vou falar para vocês, eu falo e eu provo, quer ver de perto, é só você vir até Goiânia e Goiás, venha direto aqui na loja, pode conferir, que você vai ver que a Poli não está falando besteira, não. É sim uma das lojas mais baratas que tem hoje aqui na região. O que é que você tem agora no Infanto Juvenil? Agora aqui no Infanto Juvenil, a gente vai iniciar aqui com camiseta infantil a partir de R$8,00, tá? Essas camisetinhas que nós temos, ela regata, que ela vai do 4 ao 16 anos, camisetinha gola redonda, tá? Essa daqui, ela sai por R$8,00, Poli, ela é um kitzinho com 20 peças, você vai adquirir o kit por apenas R$200,00. Nossa, muito barato. 25 peças, né? Muito barato. E temos aqui também camiseta gola polo infantil, que ela vai até os 16 anos, essa daqui ela sai no valor de R$17,00, tá? E temos aqui também manguinha longa infantil também, e temos também a gola redonda por apenas R$15,00. Nossa, gente! Então camiseta infantil a partir de R$8,00 temos aqui na loja. É até difícil escolher, viu? Sabe o que que é legal? Porque aqui, ó, vem os kits tudo organizadinho, tudo montado. A gente que separou aqui pra poder mostrar pra vocês. Eu vou deixar a Lara agora, minha auxiliar. Lara, a gente já tá começando a ter muitos pedidos e eu tô vendo que você já trouxe o moletom. De moletom. Inverno. Então, o que que você trouxe hoje pra gente? Conta tudo. Então, a gente vai iniciar aqui com nossos conjuntos de verão. Beleza. Que é um assim, a gente vende bastante. Temos conjuntos aqui a partir de R$14,00, tá? Que é esse daqui com legzinha. Só R$14? R$14,00. Nossa. E o kit dele, Paula, é um kit bem pequenininho com apenas 20 peças, tá? Lara, faz R$7,00 cada peça, se for converter. R$7,00. Então, se você adquirir esse daqui, você pode desmembrar, né? Claro. Você tá vendendo ele aí. Temos também esse daqui, que ele é muito bom de vendas, porque todas as bermudas dele é no moletom, tá? Esse daqui, ele é um kit com 25 peças. Ele sai por apenas R$17,00 cada. Nossa, é incrível, gente. E esse daqui, Paula, é o nosso conjunto linha premium. Ele é bem elaborado, algumas camisetinhas, olha só. Cheias de detalhe, tá? Todas as bermudinhas no moletom. O feminino também. Vem até jardineira aqui nesse conjunto. Vestidinho. Ele é bem surtido. Olha aqui que maravilhoso. Um short saia, Paula, olha só. Nossa, que lindo. Quanto que sai esse daí? Esse daqui, ele é apenas R$19,00. Não, não acredito, gente. Todas as bermudinhas do masculino são elaboradas, tá? Que isso. As camisetinhas, olha só. Com esses detalhes aqui emborrachados. É lindo. Esse aqui também é moda premium, né? Esse daqui, ele é o nosso conjunto infanto-juvenil. Ai, que coisa linda. Conjunto infanto-juvenil. Vai todos embalados nos nossos produtos, tá, Paula? Olha só, gente. Bermudinha no moletom também. Olha os detalhes aqui do bolso. Etiquetinha de couro aqui na barra. Nossa, que coisa linda, gente. Quanto que sai um desse? Esse daqui, ele sai por apenas R$18,90. Não acredito. R$18,90. Você acredita que eu tô olhando? Eu já tô olhando e já pensando. Gente, um conjuntinho desse no mercado não é menos de R$59,00, R$65,00. Não é menos que isso. Então, gente, olha o... Eu achei que fosse mais caro, tá? Eu tava colocando pra esse cano e aí já alto. Então, assim, o interessante desse estilo de loja igual da Lara é porque você pode pegar peças. Uma dá pra ganhar mais, outras dá pra ganhar menos. Com certeza. Não é assim? Com certeza. Então, a gente ganha muito dinheiro com esse tipo de loja, viu, gente? Já capricha no like. E se você deseja iniciar o seu negócio comprando da melhor fonte, da fonte que é acessível de verdade, gente, sem intermediação, o legal é isso. É que você tá pegando direto da fonte mesmo. Tudo muito acessível. Você não precisa nem gastar o seu lado de sapato. Pode vir aqui na 44, ver essa fonte aqui que vocês vão fazer sucesso aí juntas, tá? E a nossa loja aqui é muito grande, né, Poli? Então, pessoal, pode vir aqui que a gente recebe todos vocês, tá? Nossa, eu tô apaixonada. Olha, agora vamos entrar aqui no moletom, tá? Esse daqui é o conjuntinho moletom nosso. Ele vai de 1 a 8 anos. Mas tá chegando pra nós também o Infanto Juvenil, tá, Poli? Eles são todos flanelados, né? O pessoal pergunta muito. É flanelado? Sim. Olha só, detalhezinho aqui de bolso. Nossa, maravilhoso. É flaneladozinho aqui na barra, na manga também, tá? Então, esse moletom aqui tá começando a chegar agora. Então, vem com capuz, vem sem capuz. Toda semana tá chegando variedade aqui desse conjunto moletom. Ele está a partir de R$24,00. Não acredito. Não, não. R$24,00. R$24,00. Olha só. Que isso, Lara! Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Um moletomzinho desse aqui não é mens que R$75,00 nunca. Então, olha o tanto que você pode ganhar dinheiro aí no mercado. Como ele tem uma característica mais chique, ele não é um moletom popular, não, viu? Ele é um moletom que dá pra você vender até pra clientes mais exigentes. Você pode vender até R$99,00, dependendo aí da sua região. Aí, eu sei que no interior, um desse aqui é uns R$129,00, R$139,00. Digo isso porque eu tenho família no interior e eu sei do que eu tô falando. Não é menos que esse valor. E é aqui pertinho, tá? Coisa de 40 quilômetros daqui de Goiânia, você já paga R$139,00 num conjuntinho desse mesmo. Então, aquilo ali é tudo que é moletom que chegou? Aquilo ali é moletom que chegou. Não acredito. Pode mostrar na câmera? Pode, fica à vontade. Ah, faz um aberto, Léo. Jesus amado. Então, assim, é grande variedade de cores e estampas, né? A grade, essa que chegou pra nós é do 1 a 8 anos. Só que tá chegando também infanto juvenil, tá? Do 10 ao 16. Então, é só o cliente chamar a gente no online. Ouvir aqui presencial na nossa loja. Nossa. E adquirir aqui o seu kit. É isso mesmo. E arrasar nas vendas. É, com certeza. E arrasar muito dinheiro. É isso, esse é o foco do nosso trabalho. O que mais, Lara? Agora, a gente vai começar aqui pra finalizar com nossos jeans infantil e infanto juvenil, tá? Vou mostrar aqui pra vocês as nossas bermudinhas. Olha só, gente. Temos ela no brim. cheia de detalhes também. Ela tem regulador, tá? Apó, olha só. Ah, eu acho o máximo. Isso daqui é muito importante. O pessoal pede bastante. Essa daqui a gente tem disponível de 1 a 8 anos. Ou, desculpa, de 1 a 10 anos, tá? E temos também a infanto juvenil, que ela vai até o 16 anos. Nossa, incrível demais. Que isso. As bermudinhas de 1 a 8 anos, ela sai 27. Do 10 ao 16, 30 reais. Nossa, gente. E a calça? E a calça também infantil e infanto juvenil. Todas com elastano. Olha os detalhes. Maravilhosa, tá? Dos 6 até os 16 anos, saindo por apenas 35 reais. Ó, eu fico até sem palavras. O que mais dizer? Se vocês estão vendo, né? A gente tá falando, tá provando pra vocês. Sim, gente. É a sua oportunidade. Se você ainda não iniciou o seu próprio negócio, é a sua oportunidade. Lembrando que você pode comprar 30 peças por 310, é isso mesmo? Vai sair por apenas 10 reais e 33 centavos. Como a Lara falou, nem a tapioca aqui da 44, a gente não compra mais. Exatamente. O Gicolange tá mais caro. E eu, Poli, iniciando o negócio, são 400 reais. E você vai iniciar com apenas 310. Tá ainda ganhando, hein? E pra quem já tem o seu negócio, né? Esse produto aí na sua loja vai rentabilizar muito mais. Com certeza. Eu trago pra vocês os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Os melhores já estão no time da Poli. A partir de agora, eu vou facilitar pra vocês, deixando o contato na descrição, em forma de link. Mas também, gente, eu gosto de deixar vocês muita vontade. De qualquer forma, aqui no Rodapé do Vídeo, tem o Instagram e o contato do lojista. Você mesmo pode adicionar eles, tá? É importante acompanhar todo mundo aqui, ó. Tanto a Poli, do lado de cá, quanto a JL, lá no Instagram. Porque o Instagram é um pouco mais fácil, vocês pegam tudo em primeira mão. Beleza? Obrigada, Lara. Foi um prazer estar aqui. Eu te agradeço. Sucesso aí pra vocês, tá? Amém pra nós. Isso, amém. Obrigada, gente. Capricha no like e compartilha o vídeo com a amiga empreendedora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.